Tô passando aqui pra dar o recado da Mais Ágil pra você. A Mais Ágil Acessoria faz com que você antecipe o dinheiro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que está lá depositado parado. Você precisa de um dinheiro pra antecipar, de repente, uma prestação de um carro, dar entrada num apartamento, ou mesmo pagar uma conta? Entra em contato com a Acessoria da Mais Ágil. Aqui embaixo, na descrição, tem um link, você vai direto pra eles, ou então o telefone que tá passando aí nessa taxa. É simples, é rápido, a Mais Ágil em menos de 24 horas faz a antecipação dessa grana. Não perca o contato com a Mais Ágil, porque ela vai ajudar você a ter aquele dinheiro que às vezes é necessário em certos momentos, e tá lá, guardado à toa, sem que você use. Mais Ágil, parceira, aqui do canal. Atenção, vascaínos! Pois é, galera. Estou aqui na Arena MRV, onde o Vasco jogou neste domingo contra o Atlético Mineiro, mas acabou saindo derrotado 2x0 para o Galo. Nesse Bom Dia Gigante vamos falar muito sobre essa partida, logicamente com detalhes importantes, com uma análise, e claro, trazendo o técnico Rafael Paiva, em situações que o Vasco vem caminhando fora das quatro linhas. Tem situações importantes, notícias importantes aqui pra galera, ligada nesse Bom Dia Gigante, com essa abertura diferente, aqui no gramado da Arena MRV, pra você ligado no canal Atenção Vascaínos. Lembrando que o canal Atenção Vascaínos tem um parceiro, e esse parceiro é a 1xbet. A 1xbet é a maior plataforma para apostas esportivas do planeta. Você ainda não fez o cadastro da 1xbet? Faz o seguinte, no primeiro comentário fixado vai ter um link, você clica, faz o seu cadastro e coloca a palavra promocional vascaínos. Você vai ter a sua primeira aposta dobrada e um bônus de 3 mil reais pra apostar com a 1xbet. 1xbet, parceiro aqui do canal Atenção Vascaínos. E como eu digo sempre, agora solta a vinheta! Cura, pula, penta, desce o cabelo a beber! Cura, pula, penta, desce o cabelo a beber! Cura, pula, penta! Você precisa fazer um exame? Então você tem que conhecer a Exame Já, uma plataforma para agendamento de exames e procedimentos médicos, segura e descomplicada. Aqui você encontra as melhores clínicas com os melhores preços, facilidade de pagamento e variedade de exames. Tudo em um só lugar. Na Exame Já, agendar seu exame é fácil e rápido. Acesse nosso site www.exameja.com.br Siga nossas redes sociais, arroba Exame Já e agende seu exame hoje mesmo. Exame Já, as melhores clínicas prontas para te atender. Bom dia! Muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante nessa segunda-feira, começando mais uma semana. E o Vasco acabou perdendo para o Atlético Mineiro ontem aqui na Arena MRV em Belo Horizonte. Daqui a pouco a gente vai falar muito sobre isso. Você viu o recado da Exame Já, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. Uma plataforma para você marcar a sua consulta, o seu exame de uma maneira mais fácil, simples e acabar ganhando um bom desconto nessa parceria com o canal Atenção Vascaínos. Está vendo esse QR Code na tela? Você vai passar o seu celular, vai abrir a plataforma da Exame Já, faz o seu cadastro e é muito importante, você vai marcar em uma clínica muito próxima de você com todos os detalhes, com toda a tranquilidade e ganhando desconto através dessa parceria. E siga a Exame Já no Instagram e também no Facebook, arroba Exame Já, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. E como eu disse, o Vasco acabou perdendo na Arena MRV para o Atlético Mineiro por 2x0. O Vasco até iniciou bem a partida, você está vendo fotos do jogo, mas acabou tomando dois gols no primeiro tempo. No primeiro, cruzamento do Gustavo Scarpa pela direita e o Hulk de cabeça fez 1x0. No segundo, uma falha bizonha do Prachete que recuou uma bola estranha. O próprio Hulk acabou aproveitando e fazendo 2x0 para o Galo. O Vasco até melhorou no segundo tempo, teve a estreia do Felipe Coutinho, do Emerson Rodrigues, do Alex Teixeira, mas não conseguiu diminuir o placar. Atlético Mineiro 2, Vasco 0. E com esse resultado, você está vendo aí, acabou caindo duas posições no Campeonato Brasileiro, agora é o 11º colocado com 23 pontos. O próximo jogo é no domingo contra o Grêmio na Arena Condá em Chapecó. E o técnico Rafael Paiva, após a partida na coletiva de imprensa, eu perguntei para ele por que o Vasco acabou não encaixando principalmente no primeiro tempo. E ele analisa assim a derrota do Vasco. A gente já tinha visto que era uma equipe extremamente qualificada. A ideia era tentar jogar, tentar manter o padrão que a gente vinha fazendo nos últimos jogos, mas sabíamos que o Atlético ia pressionar muito forte, que ia tentar tirar o controle do jogo através da posse. E a gente sabia que em algum momento eles iam conseguir fazer a gente baixar. E quando a gente baixou, a gente sabe que era o ponto forte deles. A gente tentou manter uma pressão o mais alta possível, mas pela qualidade deles, eles foram empurrando para trás. E eu acho que ali a gente não conseguiu encontrá-los defensivamente, em bloco mais baixo. E eles tiveram um volume próximo da nossa área, do nosso gol alto. E que realmente a gente não conseguiu neutralizar ali. E acho que o primeiro tempo foi mais ou menos essa história. A gente saiu em uma ou outra transição, com uma chance clara até de gol, uma ou duas. Mas no segundo tempo a gente conseguiu mais jogar com a bola. E a gente conseguiu, na minha visão, fazer um jogo bom no segundo tempo, com um bom volume ali, principalmente de chegar no campo do Atlético. Ainda ajustando, precisávamos ajustar um pouco mais as finalizações. Mas foi a capacidade alta que o adversário tem de jogar aqui dentro, de pressionar, de buscar o gol. E realmente é muito difícil. Acho que mais mérito deles do que a gente não conseguir jogar mesmo. Já virou tradição aqui no Bom Dia Gigante. Sempre que o Vasco joga, no dia seguinte tem análise exclusiva dele, Jean Faísca, aqui no Bom Dia Gigante. E aí, Jean, o que você achou dessa partida do Vasco, essa derrota para o Atlético Mineiro? Conta pra gente. Salve! Salve, Emerson Rocha e galera ligada nesse Bom Dia Gigante. E ontem, infelizmente, o Vasco acabou sendo derrotado pelo Atlético Mineiro. Num jogo em que, no primeiro tempo, o Vasco teve muita dificuldade. A equipe do Atlético Mineiro realmente amassou a equipe do Vasco e olha como é o futebol. Poderia ter terminado aí o primeiro tempo vencendo de por 4 a 0. E mesmo assim, o segundo gol do Atlético foi de uma falha individual do Praxedes. O técnico Rafael Paiva procurou aí dar ritmo a uma equipe que vem criando uma identidade. Infelizmente, ontem, no primeiro tempo, as coisas não aconteceram. O time do Atlético Mineiro veio com 3 zagueiros e o Rafael Paiva demorou muito para entender esse cenário e tentar atacar as costas desses alas do Atlético Mineiro. De um lado, o Scarpa, de outro lado, o Paulinho. E olha que eram alas de pé trocados. Ou seja, o Vasco precisava buscar essa profundidade pelo lado para fazer esses jogadores correr para trás. E não foi o que aconteceu. No primeiro tempo, em que o Atlético esteve muito confortável. No segundo tempo, o Rafael Paiva faz a alteração necessária. Coloca o Emerson Rodrigues, que não fez uma grande atuação. Me pareceu um pouco ansioso, um pouco atrapalhado. Mas vamos dar tempo ao tempo para ver como esse jogador se comporta. Também teve a entrada do Coutinho, visivelmente fora de forma. Mas já dá para perceber que quando a bola chega aos pés, sempre procura algo diferente. Um passe aí quebrando linha, algo que seja diferente. Alex Teixeira me pareceu melhor do que na última passagem. Um pouco mais dinâmico. Quem sabe poderá ajudar. Agora é foco total contra o Grêmio. Mais uma semana para esses jogadores aí entrarem em forma. Principalmente a questão do Paier. Está na hora do Paier voltar para dentro do campo. E nesse momento, quem sabe, até revezar com o Coutinho. Um tempo de cada um. A questão do Adson também precisa ser revista. Se realmente o jogador está desgastado, está sentindo algo, precisa dar uma segurada para estar na plenitude da sua forma. Ponto positivo ontem, mais uma vez, Paulo Henrique e Matheus Carvalho. Na excelência, dois jogadores aí que ontem, tanto ofensivamente como defensivamente, fizeram boas partidas. Bem-vindo a Penedo, a colônia finlandesa no Brasil. Você sabia que, bem no coração da cidade, fica o restaurante Casa do Fritz? Aqui você vai se deliciar com os pratos típicos, preparados com todo carinho e tradição. Venha sentir o aroma das montanhas, o sabor da hospitalidade que só a Casa do Fritz pode te proporcionar. E a partida de ontem marcou a reestreia de Felipe Coutinho com a camisa do Vasco. Ele entrou na segunda etapa, fez alguns bons lançamentos, mas ainda está bem fora de ritmo de jogo. Precisa ainda um pouco mais de trabalho físico e com certeza vai ajudar muito o Vasco no Campeonato Brasileiro. E após a partida, ele conversou com a imprensa e falou sobre a emoção de voltar a vestir a camisa do Vasco e um pouquinho sobre a partida contra o Atlético Mineiro. Confere só. É um sentimento de muita alegria vestir essa camisa de novo. Mas óbvio que a gente queria um outro resultado, um resultado melhor para a gente. Hoje não foi possível. Agora a gente tem uma semana pela frente para trabalhar bem, ajustar o que tem para ajustar e voltar à sequência de vitórias. Com certeza, aquele friozinho na barriga todos nós temos. Depois de muito tempo eu voltei a vestir essa camisa. Agora é isso. Seguir trabalhando para evoluir, retornar os resultados positivos. Hoje a gente sai daqui com a derrota. Não era o que a gente queria, mas a gente vai trabalhar duro para voltar às vitórias. E a próxima partida do Vasco contra o Grêmio, domingo às quatro da tarde, na Arena Condá, em Chapecó, pode também ter outro reforço do Vasco para essa partida. Eu falo do francês Dimitri Paier, que está fora há muito tempo e pode ser relacionado para a próxima partida. Inclusive, o técnico Rafael Paiva falou sobre isso na coletiva de imprensa. O Paier eu acho que já está no momento final da transição dele ali, no condicionamento. É um jogador que a gente está tendo um cuidado especial com o Centro Pedro, mas para tentar manter o Paier por mais jogos, por sequência de mais jogos, para a gente não perdê-lo. Então, ele ficou, treinou hoje, inclusive. Treinou hoje lá. Acredito que se tudo correr bem, talvez no próximo jogo a gente já possa contar com ele. E tenho certeza que ele vai agregar muito para o nosso grupo também. É realmente tentar deixar ele o mais pronto possível para performar bem e conseguir ter sequência. Então, a gente está tendo esse cuidado. Vamos esperar aí para o próximo jogo já poder contar com ele. Seja muito bem-vindo a Tornado Têxtil. Logo na porta você já encontra um amplo estacionamento. Trabalhamos com tecidos e aviamentos. Essa galera aí é nota mil. Temos diversas cores e modelos. Temos rendas. Elásticos. E todo tipo de tecido. Tem a galera que facilita a forma de pagamento. E tem a entrega com qualidade e segurança. E agora, aquele quadro. Notícias rápidas e diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. Um oferecimento dos supermercados Boa Sorte. E a base do Vasco ganhou dois títulos. Intercamp. Sub-11 e sub-12. Parabéns para a molecada que conquistou esses dois títulos ontem jogando essa competição. E por falar em base, o time sub-20, jogando pelo Campeonato Carioca, empatou com o Botafogo jogando no Newton Santos. Acabou saindo atrás. O Vasco que foi super reforçado com Eric Marcos, Rayan, Leandrinho, Lincoln. Muitos jogadores já estavam no elenco profissional. Acabaram descendo para o sub-20. E o Vasco empatou com o lance que o Leandrinho cruzou pela esquerda. E o Rayan de cabeça acabou empatando a partida. Vasco 1, Botafogo 1. O Vasco segue vivo no Campeonato Carioca Sub-20. E para fechar, as meninas. Que ontem, jogando a primeira partida da final do Campeonato Brasileiro A3, fora de casa, em Belém, acabou vencendo o Paysandu por 2x1. Importante a vitória, até porque o Vasco decide essa competição no sábado, jogando aqui no Rio de Janeiro. Infelizmente, não será em São Januário. Será no Luso Brasileiro, na Ilha do Governador. Mas as meninas têm totais condições de conquistar mais um título para a história do Vasco. Todo dia no supermercado Boa Sorte tem promoção para você. Tem a segunda da limpeza, a terça do hortifruti, quarta da carne, quinta do laticínio, sexta da feijoada e no sábado e domingo o especial do churrasco. Qualidade, atendimento e o melhor preço para você. Supermercado Boa Sorte com duas filiais. Uma em Jaconé, Avenida Beira Mar, sem número, Rua 96 AC. E a outra na estrada da Praia Seca, 12.080 Praia Seca, Saquarema. Supermercado Boa Sorte, Boa Sorte em tudo, Boa Sorte na vida. E um recado importante das lojas Pompador. A Pompador é parceira aqui do canal Atenção Vascaínos, uma loja no Barra Square na Barra da Tijuca. Você não sabe onde fica o Barra Square? É onde a gente realiza todas as segundas-feiras, inclusive hoje, a nossa live Dicas de Mendoza. Fica na Avenida das Américas, 3.555. Aproveite, assiste a nossa live Dicas de Mendoza e também passe na Pompador, onde você compra um relógio importado, um perfume, uma joia, muito bacana, todos os presentes da Pompador. Eu tenho certeza que você vai acertar pra pessoa que você gosta. Pompador, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos, siga também eles no Instagram. E pra fechar esse Bom Dia Gigante, eu vou trazer aqui Flávio Dias, que vai trazer detalhes sobre a programação do Vasco essa semana, porque pode ter novidades nos bastidores, dentro e fora das quatro linhas. Não é isso, Flávio? Conta pra gente, bom dia. Bom dia, Emerson, bom dia pra você e pra todos aqueles ligados aqui no Bom Dia Gigante. Jogadores do Vasco retornaram ontem de Belo Horizonte, hoje folga, e a direção de futebol do Vasco está buscando o fretamento de um avião para minimizar a complicada logística para Chapecó, onde o Vasco vai enfrentar domingo o Grêmio Porto Alegrense. A princípio, sexta-feira, o Vasco deve mandar alguns funcionários para Chapecó num voo que vai direto para a cidade catarinense, com uma escala em torno de três a quatro horas no aeroporto de São Paulo, e aí depois o elenco em si, a delegação, vai em voo fretado no sábado direto para a cidade de Santa Catarina. Essa semana é uma semana importante, Emerson e amigos, por conta de reforços que o técnico Rafael Paiva espera contar, porque Dmitri Paia precisa jogar. Já está um bom tempo parado, muita cobrança em cima do jogador por conta de um melhor desempenho, de um desempenho mais longevo. Dmitri Paia a princípio pediu para ficar essa semana para treinar, não viajar para o jogo que o Vasco teve ontem em Belo Horizonte, mas a tendência sim, Rafael Paiva inclusive falou isso na coletiva, é que o Paia seja reforço para o jogo de domingo contra o Grêmio na Arena Condá. A dúvida também passa a ser novamente o atacante Adson, que saiu mancando, saiu com dores na perna, com gelo e é um jogador que todo mundo sabe porque o doutor Gustavo Caldeira informou o sábado na apresentação de Emerson Rodrigues no CT Moacir Marbosa, de que é um jogador que tem um edema, que está tratando e vai pela importância tática exatamente porque o técnico Rafael Paiva conta muito com o jogador, mas a tendência é que o Adson passe uma semana quieto, que ele faça tratamento, que ele possa se recuperar para estar apto para o jogo com o Grêmio, se não, não se surpreendam se ele inclusive ficar de fora dessa partida, porque no dia 31 o Vasco tem um jogo importante pela Copa do Brasil, é uma prioridade sim, os jogos da Copa do Brasil são prioritários nesse instante e de repente se preparar melhor para jogar no dia 31 ao invés do dia 28 não está completamente descartado, a mesma situação para a Souza que precisa de mais treino para entrar pelo menos num nível de minutagem razoável, não 15, 20 minutos, apesar que Felipe Coutinho jogou ontem esse tempo, 20, 25 minutos porque também estava programado, mas Felipe Coutinho é de uma posição diferente, o Souza é um jogador que depende mais desse aspecto físico para poder jogar em alto rendimento e o próprio jogador também pediu para ficar a princípio de fora, então é uma semana que vai ter uma definição do Pae, que vai ter uma análise mais minuciosa da situação do Adson e a gente tem que esperar outros movimentos como o de Souza por exemplo se vai poder ou não reforçar já o time contra o Grêmio, Felipe Coutinho e também Alex Seixira vão ter mais uma semana de treino assim como o Emerson Rodrigues já João Vitor está fora João Vitor somente a partir do dia 18 de agosto do jogo com o Criciúma em Criciúma aí a partir desse jogo João Vitor poderá retornar vamos esperar uma semana decisiva em que o Vasco precisa ter reforços precisa ter seus jogadores melhores condicionados para que o Vasco possa voltar a vencer no campeonato brasileiro caiu uma posição em função da derrota e precisa jogar tudo em cima de um Grêmio que vem motivado porque vem finalmente de uma vitória no campeonato brasileiro estando na zona do rebaixamento diante do Vitória da Bahia vamos esperar valeu Emerson um grande abraço a gente se vê tchau beleza galera valeu Flávio Dias obrigado pelas suas informações e aí torcedor a derrota ontem foi complicada mas eu quero saber de você quem foi o melhor do jogo do Vasco ontem contra o Atlético Mineiro quem foi o pior comenta aqui embaixo a sua participação é muito importante e claro agradecer demais a todos vocês que vem contribuindo com o projeto LivePix está vendo o QR Code na tela tive a possibilidade de estar aqui em Belo Horizonte muito por conta da ajuda de vocês através desse projeto LivePix também agradecer o Alessandro João Câmara a rapaziada toda que esteve aqui também em Belo Horizonte e pôde me proporcionar e pôde me ajudar bastante agradecer todo mundo que participou através desse projeto LivePix que o QR Code está aqui na tela ajudando demais o canal Atenção Vascaínos e para você que ainda não é inscrito no canal se inscreva no canal deixa o like nesse vídeo e sempre compartilhe porque ajuda bastante a chegar a outros vascaínos siga a gente nas redes sociais arroba a vascaínos Twitter, Facebook, Instagram e também no TikTok e o nosso segundo canal Ave Mais o card está passando aqui em cima depois você corre lá para assistir o nosso Acorda Vascaíno hoje pela manhã lá no canal Ave Mais grande abraço a todos vocês hoje vai ter a live Dicas de Mendoza sete e meia da noite eu conto demais com a sua audiência aqui no canal Atenção Vascaínos nessa live extraordinária e vamos bater um papo e analisar essa derrota do Vasco e projetar os jogos do Vasco no Campeonato Brasileiro com certeza você vai ficar muito bem informado grande abraço ótimo restante de segunda-feira a gente volta amanhã aqui no Bom Dia Gigante se Deus quiser ao vivo 10 horas batendo papo com a rapaziada tamo junto grande abraço valeu fui Tchau 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 o laço maravilhoso do moço que mora em Caxias tchau